Oh, oh, oh! Braseiros do pensamento escarceus No coração Venho em constância do vento E as rédeas soltas na mão São potros em rebordosa Em penca desenfreada Tem o mundo cor-de-rosa E tem a paixão da estrada Não há quem lhes põe arreios Trazem cismas de baguá São moços, não usam freio Mas nem a canga ou o buçá Mas a vida em seu galope Não dá-se corcoveia E ensina que andando a trote A rodada é menos feia Mas a vida em seu galope Não dá-se corcoveia E ensina que andando a trote A rodada é menos feia E então qual o fruto maduro Que não cai longe do pé Vai desplotando o futuro Mesclando razão e fé É a vez de plantar raízes E ser semente e germinar Ir pincelando matizes Por onde quer que se andar Tomará Tomará que o fruto inverno Não me pegue distraído E não me apodreça o cerno Morrendo sem ter vivido Mas a vida em seu galope Não dá-se corcoveia E ensina que andando a trote A rodada é menos feia Mas a vida em seu galope Não dá-se corcoveia E ensina que andando a trote E a rodada é menos feia